A gente tem I'm finding it hard to believe E aí a tradução Eu estou achando difícil de acreditar Então esse também É um verbo muito bacana da gente ver Porque o verbo to find Normalmente ou com maior frequência Ele se refere a achar ou encontrar Alguma coisa que você perdeu Você perde sua carteira You need to find your wallet E aí quando você encontra Yeah, I found my wallet, ok? Mas ele também pode ser O achar no sentido De dar a sua opinião sobre alguma coisa Muito parecido com o verbo to think Quando você fala da sua opinião Sobre alguma coisa, você costuma falar I think Mas tem uma pequena diferença aí Na forma como você vai estruturar As frases quando você usa O find e quando você usa o think Então dá só uma olhadinha nos exemplos Se eu digo I find exams very stressful Eu acho provas muito estressantes I think that exams are very stressful Eu acho que provas são muito estressantes Ok? Ou seja, se eu quiser falar Eu acho você legal Sem verbo, eu não digo Eu acho que você é legal Eu quero só falar Eu acho você legal I find you nice I find you nice Mas se eu quero dizer Eu acho que você é legal I think that O that é opcional You are nice I think you're nice Or I think that you're nice Ok? Ou seja, eu tenho que ter esse verbo to be aí I think you are nice E com o find eu não preciso Eu falo I find you nice Olha só que interessante E aí eu coloquei outras opções Olha só I find this food fantastic Eu acho essa comida fantástica I think that this food is fantastic Eu acho que essa comida é ou está fantástica She finds British people very polite Ela acha os britânicos muito educados She thinks that British people are very polite Ela acha que os britânicos são muito educados Ok? Então repara aí que ao optar pelo verbo to think É necessário usar o verbo be na construção I think you are I think she is I think they are E com o find não I find you E eu já dou direto a minha opinião I find you beautiful I find you nice I find you super cool Ok?